É fogo de Deus É fogo de Deus neste lugar Elias viu-se diante de uma grande situação Oitocentos e cinquenta contra um homem de Deus Gritavam e clamavam de manhã ao meio-dia Em vão eles gritavam e o seu Deus não respondia Não, não Elias disse a eles, gritem mais alto por favor Quem sabe esteja dormindo ou então de mau humor Mas eu digo a vocês, não há porquê duvidar Porque o Deus que eu sirvo, o holocausto vai queimar Vai queimar É fogo de Deus neste lugar 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 Elias disse a todos Primeiro arrumem o altar Preparem-se todos Porque o fogo vai pegar Quatro cantaros de água Derramados no altar É só ficar ligado É só ficar ligado Porque o fogo vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar E o Senhor rapidamente O holocausto consumiu Fazendo o povo ver Que outro igual não existiu Restou então a eles Adorar a Jeová E gritar em alta voz Que outro Deus não há Não há É fogo de Deus neste lugar 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 Então levante as mãos Ninguém pode resistir É só adoração E louvor do povo aqui Essa casa está cheia Saturada de poder É só a igreja clamar E o fogo vai descer Vai descer Vai descer É fogo de Deus neste lugar 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 É fogo de Deus, fogo de Deus Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Tem um som de cura Se derramando neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Eu vejo milagres acontecendo neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Tem um som de cura Se derramando neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Eu vejo milagres acontecendo neste lugar Certo em certo dia O anjo descia e movia as águas Quem fosse o primeiro a mergulhar Curado ficava Trinta e oito anos Ele tentava e não mergulhava E Jesus chegando lhe perguntou Quero ser curado Senhor, não consigo ser o primeiro a mergulhar E Jesus me manda Toma tua cama e comece a andar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Tem um som de cura Se derramando neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Eu vejo milagres acontecendo neste lugar Para seu dilema não tem problema Deus tem a solução Deus pra toda glória Hoje tem vitória pra te entregar Hoje é diferente Não é um anjo que desce aqui Quem está presente é Jesus dos crentes Pra mover aqui Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Tem um som de cura Se derramando neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Eu vejo milagres acontecendo neste lugar Para seu dilema não tem problema Deus tem a solução Deus pra toda glória Hoje tem vitória Pra te entregar Hoje é diferente Não é um anjo que desce aqui Quem está presente é Jesus dos crentes Pra mover aqui Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Tem um som de cura Se derramando neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Eu vejo milagres acontecendo neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta Deus, movimenta as águas Tem um som de cura Se derramando neste lugar Movimenta Deus, movimenta Deus Movimenta as águas Eu vejo milagres acontecendo neste lugar Vai tremer o lugar onde você chegar Vai tremer o lugar onde você louvar Vai tremer o lugar onde você pregar Vai tremer o lugar onde você adorar Vai tremer o lugar onde você chegar Vai tremer o lugar onde você louvar Vai tremer o lugar onde você pregar Vai tremer o lugar, vai tremer o lugar